Gente do céu, olha Meu pai amado É Ele fica assim, é um fio de cabelo, né? Esse negócio cai errado, já era Estou dando a volta porque o sinal tinha aberto, né? E aí eu peguei E já peguei o número, né? Fiz uma foto E fiz agora pra ele 5 mil conto Aí eu vou passar lá E vou dizer a ele o que eu fiz Pelo menos ele vai pra casa mais cedo hoje Não vai ficar mais aqui hoje, não Vai aproveitar o domingo dele Aí eu tô dando a volta Pra passar lá E avisar pra ele Olha, Deus, obrigado a Deus Por ter me dado pra me conseguir dividir com o próximo Gente, não tem curra mais gostosa, não Gente, passamos por ele agora Eu acho que ele não viu o celular ainda Não sei se ele tá com o celular, se ele tem Acho que ele não viu ainda Até porque eu acho que ele nem ia gritar Eu disse, ei, cadê o negócio? Vamos fazer Aí ele apontou E viu a gente saindo Porque o sinal abriu na mesma hora E aí tamo voltando agora Porque eu acho que ele não pegou o celular Ele tava esperando o sinal fechar de novo Pra fazer o malabarismo E as pessoas ajudarem ele Com a arte dele Tô indo lá agora Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando Olha ele ali, ó Olha ele ali, olha ele ali, olha ele ali, ó Será que ele viu? Sim, viu Aí tá em ligação Chegou aí na conta? Vai embora Fica aí não Hoje vai aproveitar A mulher dele acabou de ligar pra ele A mulher dele tá ligando pra ele Acabou de chegar na conta lá Vai embora Pô, meu Deus Deus é incrível, minha gente Desiste nunca Chega a hora de todo mundo E pra todo mundo Tá feliz? Minha, eu não quero saber mais de nada É simbora agora Chega Por hoje é só Estava tão fraco E não morreu Foi a mão de Deus Tão boa essa Ítalo, né? Tão boinha Nem sei vocês que falam de pneu, não Tão boa Confia Tão boa Olha pra ali Tão anjinha ela Como se fossem também Tão boa Deixa eu perguntar, quanto é por pessoa? Tá 215 por pessoa Por pessoa? 210 210 210 por pessoa Aí eu tenho a opção de um corte só Que é meu filho salário à vontade Tem uma carga 200, 400, 600, 800, 800, 1.200, 1.400, 1.600 Mas eu também tenho a opção Não, pode ser essa Que aí tipo Eu tenho a opção da prima Tem o cara Tem o Claudinho Não, eu vou ficar devendo Mas vai ser essa Pode botar A mais boa É a top A top Sabe que 200 reais Eu comprei carne pra encher Um congelador, né? 200, 400, 600, 800, 1.200, 1.400, 1.200 1.200, 1.400, 1.200 Mas tem que aproveitar a vida O investimento Daqui a pouco não aproveita Que acaba o dinheiro, né? Que é chique Tem arroz Tem feijão Porque isso aqui na minha tela Se chama fartura Eu digo fartura E diz o que? Fartura É nosso jeitinho, gente De chegar Pra dizer que a gente chegou Vou não Que eu perguntei o homem Não, amor Tô no mesmo lugar Que eu vou pagar igual É Eu quero saber Se o meu dinheiro Não é igual o deles Muda? Não Ah, achei que mudava Sabe por quê? Porque quando todo mundo Vai cantar parabéns pra todo mundo Todo mundo canta parabéns alto Quando tem as músicas Tem as coisas Todo mundo chega nos restaurantes Só porque nós temos Umas cara aqui Que parece que não tem Que não pode Gente, tem uns negócios aqui Tão diferentes Gente, isso aqui é impressão minha Ou é ovo com maionese É? É verdade Maravilha, meu querido Boa noite Boa Vou passar? Vou pegar esse ovinho aqui Minha gente Com maionese Ovo com malonese Deixa eu ver aqui Tem outro negócio aqui Com maionese Que eu gosto muito De maionese Não vou não Esse aqui não Desenteria O que é o que? Isso é queijo Não, amor Parece ovo sem a gema Isso aqui é o que, amiga? Tu sabe? Isso é queijo Não Não Isso é, acho que é Algo fruto do mar Fruto do mar Gosto não Minha boca incha na hora Não, eu vou pular Então Deixa eu ver E eu com medo E eu com medo De botar as coisas Só botei ovo com maionese E tomada Não sei não Minha boca inchar aqui É mais quente, né amor? Olha, tem um negócio Que bota a cadeira e puxa Me acostuma não Que eu vou Eita, tira Isso Olha Peitação Um manga Passou aonde? Lá abaixo Eu quero pegar manga Tá lá Não perdeu essas folhas aqui Rúculas Vamos comer É certíssimo Fica com vergonha do grito E passa esse vestido Acho que tá arrasando Viajando Não achamos lavadeira não Tá com pano no gogó Bora Bora Bota o pano assim Pra numelar a roupa Isso Isso Amiga Mulher, chega mais pra cá Porque já tão longe Não, pra usar isso não Mas Ah, ok Deve tá aí, né A Rederlânia Isso aqui é Isso aqui é pra você não sujar Isso aqui é porra de rico Catelyn, bora botar O rico bota na coxa Na coxa Todo mundo botar O que isso aí Tem um mais específico Isso aqui é pra outra Olha aí, nós passamos um dexame O que é isso? Isso aí vai botar no gogó, é? É O que é isso? Eu quero um dexame Passada, minha gente Olha, tá chegando Os babado Bob Menina R$200,00 Babado Olha aí, Bado Esse cara já pediu lá Eu quero, moço Isso aqui Passada a porta Qualquer jeito Isso aqui é essa parte Ó Isso aqui sim Não Não, tá arrasou Pode botar, viu, amigo Pra não sujar as roupas Aqui, ó Olha a Rederlânia Vem sim Toma o durex aqui, ó Eu tô fitness Botei umas verduras, né Que agora eu quero Caralho E gostosa Com o meu ex Sofrer mais Eu tivesse dinheiro Eu vim todo dia Eu vim todo dia Se um dia eu ficar tão rico Tão rica Eu só vou comer nos cantos Que tem um babado Tem que prestar atenção Tem que prestar atenção O que foi agora, ó Ela não precisou atenção O rapaz cortando ela não olhando Tem que pegar um negocinho Pegar a carne e botar no seu prato Pegou o babado, Renato Isso é o que? Fraldinha Eu quero Eu quero Eu vou conversar Qual casa era o de limão? Pra suíta Pra mim? Uma passada, boa Bem passada Bem passada? Uhum Aqui, ó Uhum Você vai ter que ir de uma melhor forma, tá? Uma ligagem, perúne Bem onde? Levantei, ficar rindo Que eu tô subindo com isso aqui pra cima Pra cima não Pra aqui pro banheiro Pode rir, meu amor Ria Vai me dar em nada Ria que fica feliz Quem rir é feliz Subindo no banheiro, né amor? Botei essa roupa Não quero sujar Gente, aqui é muito chique Vamos esperar aí, gente Eu venho já Tô passada, gente E bota a boca A onda aqui, hein? Ah, não tem um copo Será que? Pera Por isso que é duzentos e dez reais Por pessoa Próxima vez que eu vim é Vou trazer um tubo Uma garrafinha Uma garrafinha Uma garrafinha Uma garrafinha Ai, que tá gastando dinheiro Tu começou a ganhar dinheiro agora Ela tá gastando dinheiro Eu tenho que ter história pra contar É que amanhã eu preciso gastar o dinheiro todinho Não gasto ele pra casa nenhum Não vesti nada Não botei nada Não usei nada Não comprei nada Tem o seu dinheiro Quer guardar? Guarda o seu Deixa o meu que eu gasto Vou mostrar quanto foi que deu a conta aqui a vocês Um, dois, três Cadê a tua mulher? Sumiu, né? Nessas horas ela só Quatro, cinco, seis, set Comigo oito Aí quando vocês não saem Aí vocês não entendem, né? Mas não foi não, não Foi ele Foi seu ex Foi euro Foi euro, ó Foi eu não Foi euro Ero Ero Chegou, amigão Paga hoje pra mim Paga Paga O celular Tu viu o valor? Não paga eu não, cara Seu celular não tá vaga Meu Deus do céu Renato, vem cá Quando acontecem essas coisas Vem cá Deixa o Renato vir aqui pra ajudar a gente